O que é a Palavra de Deus? Ouvir a Palavra, receber e entender, a Bíblia resuma isso como fé, receber com fé, porque fé é a certeza, é a convicção daquilo que você espera. Nós temos em Romanos capítulo 4, esse tema sobre fé e é claro que tem que passar por Abraão. Abraão é o pai da fé, Abraão estava em uma situação, em um contexto tão único, tão específico, tão difícil e Deus faz uma promessa para Abraão. E Abraão então crê, Abraão recebe aquela promessa em fé, com fé no seu coração. Mas de repente as pessoas dizem, ah, mas aí também é fácil, né? Deus chegou para Abraão, falou com ele, fez uma promessa, fez uma proposta. E Abraão então, obviamente, ouvindo a voz de Deus, audivelmente, então ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque naqueles dias a humanidade cultuava muitos deuses, vários deuses. Inclusive, a Bíblia narra ali em Gênesis que o pai de Abraão, ele tinha os seus deuses na sua casa. Ele tinha o seu culto aos seus deuses. E eram deuses falsos, nós sabemos, né? Que era a idolatria. Agora Deus vem e fala com Abraão e Abraão entende, Abraão percebe, Abraão começa a discernir que esse era o único e verdadeiro Deus. Esse era o Deus criador do universo. Esse era o Deus que podia prometer e podia cumprir a sua promessa. Então Abraão crê. Olha o que diz o texto aqui, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha a promessa que Deus faz. Eu constituo você por pai de muitas nações. Interessante que quando Deus fala, quando Deus aborda Abraão, trazendo a ele esta promessa, Deus, óbvio, que ele já via Isaac, ele já via Jacó, ele já via os doze patriarcas, ele já via toda a descendência de Abraão, ele também via o descendente de Abraão, que é Cristo, conforme Gálatas capítulo 3. Jesus é a semente, é a descendência, ele é o descendente de Abraão. Esse texto diz, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Ele recebe a palavra e diz, ok, eu creio. Ele decide crer, ele abre o coração, ele abre a mente, ele entende a promessa e diz, ok, eu aceito. Eu aceito essa sua promessa. O Deus, ele creu no Deus que vive e fica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele diz, olha a revelação, olha como a Bíblia mostra quem é Deus. Deus, o texto diz, ele vive e fica os mortos. É um Deus que faz milagres, ele vive e fica os mortos, ele dá vida aos mortos. Significando que, significando que, o fato dele dar vida aos mortos, mostra, revela, que ele é um Deus de milagres e que para Deus, ele nunca chega atrasado. Deus, ele nunca perde. Para nós, seres humanos, o que é o fim para nós? O fim para nós é a morte. Uma árvore morreu? Morreu. Um animal morreu? Morreu. Um ser humano morreu? Morreu. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas para Deus, não. Ele dá vida, ele torna a dar vida aos mortos. Ele vive e fica os mortos. Vocês se lembram quando Jesus chega na casa de Maria e de Marta, lá em Betânia, e elas disseram para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Então, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Jesus, o Senhor chegou agora, mas ele já morreu. Já que ele morreu, agora não tem mais jeito. Aí Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, ele vai ressuscitar. Elas não conseguiam entender isso. Por quê? Porque a morte é o inimigo que afronta, que nos humilha e nos degrada, mas ele vive e fica os mortos. Agora, vamos ampliar isso aqui. O seu casamento está morto? Ele pode vive e ficar. O relacionamento com seus filhos está morto? Ele pode vive e ficar. O seu sonho, a sua esperança profissional, o seu desejo profissional está morto? Ele pode vive e ficar. O seu ministério está morto? Ele pode vive e ficar. Ele dá vida e ele vive e fica os mortos. A sua empresa faliu, quebrou? Ele pode vive e ficar. A sua conta bancária está morta? Ele pode vive e ficar. Perceba, não existe limitações, não existe limites que diz assim, até que Deus vem e daqui para frente Deus não pode continuar caminhando. Daqui para frente Deus não pode fazer coisa alguma. Isso simplesmente não existe. O texto sagrado declara. Ele vive e fica os mortos. Ele dá vida aos mortos. Não importa o tipo de morte, não importa o tipo de situação, de circunstância, ele vive e fica os mortos. Queridos, o texto diz que Deus promete a Abraão, Abraão, você será pai de muitas nações. Muitas nações. Vamos olhar a nação brasileira? A nação brasileira que passa por ventos, passa por turbulências, passa por escândalos. Mas tudo isso, tudo isso tem o cuidado de Deus. A mão de Deus está sobre a nação brasileira. Existem filhos de Deus. Existe uma nação cristã dentro da nação brasileira. E Deus está cuidando. Deus, ele é zeloso. Então nós precisamos ver que sobre a nação brasileira existe uma promessa. E o Brasil está caminhando, está indo na direção de uma recuperação moral, recuperação ética, recuperação financeira. Enfim, o Brasil está passando sim por uma cura. Ele está passando por uma restauração. E eu e você, ao invés de ficarmos criticando quem quer que seja, área política, área judiciária, não é o nosso papel. O nosso papel é continuar dizendo, Deus, o Senhor prometeu a Abraão. E Abraão creu que o Senhor o constituiria pai de muitas nações. Não somente de Israel, mas de muitas nações. E o Brasil, o Brasil tem na sua estrutura, na sua formação, descendentes de Abraão. Então, Senhor, estenda a sua mão sobre o Brasil. Estenda o seu carinho. Estenda o seu cuidado. Que todos os poderes das trevas deixem de governar, deixem de oprimir, deixem de assolar a nação brasileira. Então, nós não estamos aqui para tomar partido de partido, para torcer por esse ou por aquele. E nós, cristãos, não estamos aí para ficar replicando no WhatsApp piadinhas sobre a nossa nação. Nós devemos amar a nossa nação, porque Deus prometeu a Abraão. Você vai ser pai de muitas nações. Isso inclui a nação brasileira. Isso inclui a promessa de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Na semana que vem, eu quero continuar esse mesmo tema, esse mesmo assunto. E eu quero conversar com você sobre chamar a existência às coisas que não existem. Ok? Antes de nós orarmos, eu quero agradecer aqui o e-mail. Temos um e-mail aqui de uma querida pedindo oração por um amigo. Estaremos orando com certeza, com maior alegria, com maior prazer. Eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail para abatv.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com, a igreja em sua casa, tudo junto. Ok? E aí então você pode enviar esse link para um amigo. Eu tenho certeza que ele vai agradecer a você. O nosso site é www.aba.org.br. Acesse. Você pode navegar aqui no nosso portal. Tem mensagens, tem enfim, tantas programações que com certeza vai edificar a sua vida. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é viva, ela é eficaz. E quando recebemos a Tua Palavra como sendo a Palavra do Senhor, ela produz um efeito tremendo nas nossas vidas, assim como produziu na vida de Abraão. Deus, nós colocamos esse pedido específico diante do Senhor, essa pessoa que precisa de saúde, precisa de cura. Deus, nós cremos no milagre, nós liberamos a Palavra de milagre, nós declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés, não somente a esse pedido, mas tantas outras pessoas, Pai, que estão nos assistindo, que estão conectadas conosco. Deus, declaramos que isto é assim. Pai, obrigado por esse Pai, por essa mãe, por essa família, esse empresário, esse meu amigo, essa minha amiga, meu irmão, minha irmã. Senhor, nós estamos em oração juntos, declarando a Sua boa mão estendida, declarando o novo tempo, declarando o Seu cuidado. E estamos ordenando a todo espírito maligno, a todo espírito de trevas, que bata e retirada, que saia dessa casa, dessa empresa, desse negócio, dessa família, e nós declaramos, sim, a paz de Cristo Jesus, a vida abundante. Pai, eu sei que isto é assim, por isso eu oro com muita gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco. Permitindo Deus, então, voltaremos na próxima semana. Até lá, na paz de Cristo Jesus.